E aí, tudo bem? Vem cá, você é do time que gosta de secar bastante os fios do cabelo ou de caprichar no penteado? Se a sua resposta foi sim, eu aposto que o secador de cabelos é indispensável na sua vida, né? Mas olha só, atualmente no mercado existem secadores das mais diversas potências, então cuidado, hein? Quanto maior a potência, maior o consumo de energia. Mas relaxa, porque eu vou te dar agora uma ótima dica para você economizar energia. O ideal é que você compre um secador de acordo com a sua necessidade e com o seu tipo de cabelo. E lembre-se, antes de usar o aparelho, seque bem os cabelos na toalha, assim você poupa energia e garante a saúde dos seus fios. Outra dica é aproveitar dias ensolarados, para deixar os cabelos secarem naturalmente. Viu? Dá para economizar energia elétrica sem abrir mão do que você gosta. Até a próxima!